Eu vou te dar um conselho. Você não canta. É não. Vocês acham que eu não canto nada? Eu não sei se eles acham que você não canta. Eu tenho certeza. Você não canta. Você ainda vai me escutar nas rádios. Não vou escutar você nas rádios. Não, não vou escutar nas rádios. Só tem uma chance de você tocar na rádio. Você compra uma. Tchau, querida. Posso cantar mais uma? Ai, gente, por favor. Não. Por favor. Não. Por favor. Por favor. Ai, que isso. É não. Não do Marco, não do Calainho. O meu não. Eu não vou desistir e vou ser o novo ídolo do Brasil.